Olá, a palavra que Deus tem pra você hoje é saia do sono e acorde para o milagre. Provérbios 6, versículo 4 diz, não dê sono aos teus olhos, nem deixes adormecer as tuas pálpebras. Saia do sono hoje, ah, mas é tão bom dormir, mas eu digo, saia do sono da fé, saia do sono da esperança. Deus tem milagres pra você hoje, não fique parado pensando, será que vai acontecer alguma coisa comigo? Deus tem algo novo pra você, acorde para a vida, acorde para o milagre, acorde pra este dia colorido que Deus pintou para você viver. Deus tem coisas boas e lindas para todos aqueles que o amam e o buscam. Neste dia eu te desafio, saia deste sono, saia desta zona de conforto e acorde para os milagres que Deus já preparou para você. Música 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 Música